O mundo dos games é infestado por essa praga, né, essa doença, esse lixo completo, que são os hackers, né, toda vez que você vai tentar se divertir em um jogo online, tem grande probabilidade de você encontrar um cara, né, com vida infinita, um cara com embot, um cara que, sei lá, faz spawnar naves alienígenas na sua cabeça, você não poder mais fazer nada, no melhor estilo GTA Online. Tipo, a gente já tá acostumado, tem hacker em todo santo lugar, e ninguém aguenta mais essa porra. Agora, você sabia que tem empresas no mundo dos games que estão pagando pequenas fortunas pra você hackear o jogo deles? É uma coisa que você pensa, porra, mas qual que é o sentido disso? Mas na verdade tem uma lógica muito boa por trás, e olha, aos envolvidos, parabéns, porque é uma ideia que funciona muito bem. Galera, quem falou com vocês é lá na central. Agora, eu acho que vamos passar pra vocês essa notícia fantástica, que a Rito Gomes, né, a companhia por trás de League of Legends, e agora por trás do novo jogo de First Person Shooter, o Valorant, vai tá pagando meio milhão pra quem hackear o novo jogo deles. Caralho, mano, você... Finalmente, né, uma boa utilização pros hackers, pras habilidades dos hackers. Agora aí, ó, um ganhar de dinheiro honestamente. Cara, é muito dinheiro, mano, meio milhão, véi, ainda mais nesse momento de crise, é muito dinheiro. Inclusive, aqui fica a indicação pra você que ficou aí nos últimos anos jogando, né, o... Porra, Watch Dogs 1, Watch Dogs 2, tá se preparando já pro Cyberpunk 2077, colocar suas habilidades em prática pra poder trabalhar junto com a Riot Games aí, pra conseguir burlar o sistema lá e ganhar uma boa grana. Mano, sensacional, mais empresas deveriam fazer isso e a gente sabe que algumas fazem, né? Exato, mas olha, nesse nível que a Rito tá fazendo, isso daqui é novidade, isso daqui é realmente uma novidade. Não precisa nem entrar no BBB, véi, é só fazer, é só hackear o jogo. Aproveita que você tá aí nesse momento de quarentena e em casa o dia inteiro, ó, aproveita e tenta hackear o Valorant. Vai que você ganha uma grana. Entra na Deep Web aí, vai aprendendo, é. Olha, galera, é uma notícia bem interessante, bem legal, a gente vai passar tudo pra vocês sobre ela, mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, como vocês sabem, né, a Rito Gomes, né, tá investindo muito pesado em Valorant, seu novo jogo de tiro em primeira pessoa. Ele quer uma mistura de CS com Overwatch, a gente já trouxe diversos vídeos aqui na Central sobre ele, e ninguém tá negando que ele é um jogo muito bom e que ele vai ser um game de sucesso absurdo. Ele já tá sendo um game de sucesso no beta, tipo, ele já bateu o quê? 1.7 milhões de espectadores simultâneos, bateu novos recordes da Twitch, tá todo mundo ansioso, e o motivo a gente já sabe, né, jogo da Rito Gomes, jogo que roda em até uma calculadora de tão leve, ele tem uma qualidade absurda, não tem lag, ele é focado em competitivo, gratuito, vai ter atualizações no melhor estilo League of Legends com grandes quantidades de conteúdo. Então, assim, isso daqui vai ser o LOL dos jogos de tiro, vai dar muito bom, vai dar muita grana. E nem foi lançado no mundo todo, né? Tá prevista a beta pra chegar agora aqui no Brasil daqui uns 15 dias, então pensa, só poucas pessoas jogando já tá esse barulho todo, imagina quando lançar oficialmente. Exato, tipo, não vai ter como, velho, esse jogo vai ser, tipo, o CSGO da próxima geração, vai ser, tipo, o novo Overwatch, e, cara, com o estilo da Rito Gomes, que a gente já conhece, que é a qualidade incrível e respeito que eles trazem. Fazendo jabá já, a gente fez um vídeo dando a nossa opinião sobre o jogo já, tá, galera? Então assistam lá, a gente, né, falou que a gente não curte tanto, assim, o modo, o estilo, mas, assim, é um jogo ok, tá ligado? É um jogo que vai fazer muito barulho, por quê? É grátis, velho. É um jogo grátis e também tem tudo a ver com o vídeo de hoje, né? Porque se o jogo é grátis, tem muito hacker, né? Exatamente. Justamente por ser um jogo free-to-play, atrai muito os hackers, né? Tipo, todos os videogames têm hackers envolvidos no meio, infelizmente, tem aquela galera, né, babaca, que gosta de ficar usando programinha pra ficar invulnerável e ganhar fácil. Não sei qual que é a graça nisso, mas tem gente que gosta de fazer isso, né? O único hacker que eu gosto é aquele cara que pega os códigos do GTA, os códigos de jogo single player e faz sozinho, velho. Esse é o único hacker que eu gosto. Que, na verdade, nem consideram hackers, são os modders, né? São os caras que fazem modificações e disponibilizam gratuitamente pra você ir lá e baixar, sei lá, o mapa do outro GTA, baixar o modo de carro. E, porra, é o que você falou, né, White? Tá no modo single player dele, não tá atrapalhando ninguém. Então, divirta-se, né? Se isso te faz feliz e não afeta ninguém negativamente, seja feliz. Mas os caras não, os caras querem cagar onde? No multiplayer, que tá todo mundo tentando jogar de boas e os caras ficam fodendo. Eu quero um iBot, eu quero matar todo mundo sem fazer esforço. É, você tinha que querer ficar dando a bunda por meia hora com o relógio parado, bando de filha da puta. Mas, enfim, né? Tá rolando isso daí. E como você mesmo falou, jogo full-to-play tem muito hack. Muito hack. E a Rita Gomes sabe muito bem disso. A gente tá falando de League of Legends, né? Um dos maiores games da atualidade dos últimos 10 anos. E que a Rita teve que investir muito em questão de anti-hack pra impedir que o jogo morresse. A gente sabe muito bem que o jogo infestado de hack morre fácil. Quem não lembra do Combat Arms, né? Do Crossfire, outros jogos de tiro que a gente teve no passado que teve tanto hack que a galera abandonou, né? E a Rita tá muito preocupada com isso. Então ela lançou um novo software de anti-trapaças, que é o Vanguard. Inclusive, a gente trouxe um vídeo muito importante aqui na central. Recomendo que vocês assistam. Que é o Hackers de Valorant são perigosos e preocupam fãs. Acho importante vocês assistirem aquele vídeo depois. A gente passa umas informações bem sérias sobre como o Vanguard trabalha. Mas enfim. A Rita tá investindo muito pesado na segurança do Valorant. Ela quer que o jogo dê certo e que os hackers não atrapalhem. E cara, ela tá investindo tão pesado, mas tão pesado, que ela tá se disponibilizando a dar meio milhão pra quem hackear o jogo, acredite ou não. Olha, a gente já sabe que empresas de games, às vezes, oferecem recompensa em dinheiro pra quem hackear o game. Pra quem quebrar o sistema de segurança. E denunciar. Porque existem as pessoas que criam hackers pra jogos e usam pra si mesmo. E outras pessoas que hackeiam o jogo e mandam informações pra empresa. Tipo, ou descobriu uma falha de segurança aqui e aqui assado. Recomendo vocês consertarem isso. E tem um nível a mais lá, sabia? Que é quando a empresa contata o hacker que conseguiu ferrar o jogo dela e contrata esse cara pra trabalhar pra eles. E aí o cara vai lá e ganha um salário, né? E aí o cara veio do quê? De fazer hacker. Exato. Então, tipo, como eu falei, o cara finalmente usa a habilidade dele de hacker, né? De hacker, de videogames, pra uma maneira positiva. Porque ele tá descobrindo falhas no jogo, descobrindo falhas na segurança e tá sendo recompensado por isso. Mano, é o melhor dos dois mundos pra quem entende dessa área, entendeu? E o que acontece é que, apesar de diversas empresas já darem prêmios em dinheiro, já darem recompensas, ou como você falou, até contratar o hacker, a Rito Gomes tá levando isso pra um nível absurdo. Olha só. A Rito já tá fazendo isso no programa Bug Bounty, da plataforma de segurança HackerOne, desde 2014. Enquanto outras companhias, outras empresas do mundo dos games tão, tipo, dando recompensas que variam de 100 dólares a 20 mil dólares, a Rito Gomes começa com o preço mínimo, o valor mínimo de recompensa, com 25 mil dólares. Então, assim, o mais baixinho é 100 mil real, mano. Você ganha 100 mil real se você quebrar a segurança do Valorant e mandar as informações pra Rito. Começa com 100 mil reais. E, dependendo dos tipos de bugs que o desenvolvedor encontrar, devido ao nível de exploração, o nível de segurança que você quebrou, até coisas como acessar informações pessoais do outro jogador e coisas sérias, a recompensa pode crescer até incríveis 100 mil dólares. Ou, em real, né, meio milhão de reais. Mano, a Rito tá pagando meio milhão pra você fazer hackzinho pra um webjogo. É a hora perfeita, White. Era a hora perfeita pra gente entrar na DedSec. Nesse momento eu queria ser hacker, velho, na moral, pra tentar fazer isso. Inclusive, é até interessante isso tudo, porque é uma das preocupações que todo mundo levantou nas últimas semanas, que é a questão do anti-hack que tem no jogo atualmente. Que ele liga junto com o computador, ele tá sempre ativo. E não que a empresa, que é a Riot, estaria pegando informações, mas sim um hacker, uma pessoa má-intencionada, pode querer invadir o seu computador pelo sistema anti-hack e pegar suas informações. Então, tipo, eles já estão fazendo isso pra poder se prevenir de tudo isso, pra poder ver todas as falhas, se tiver, claro. E sabe o que isso prova também, Lanho? Que esses valores de... Você tinha falado que as outras empresas estão dando no máximo 20 mil dólares. E eles já estão iniciando com 25 até 500. Então isso prova que eles estão investindo pesado nisso, porque esse jogo é pra ser o carro-chefe deles junto com o League of Legends. É como a gente mostrou em um vídeo passado que a gente fez lá, falando que a Riot queria dominar o mundo dos games, né? Queria virar uma nova Blizzard, por exemplo. Porque eles vão focar num jogo de tiro, num jogo de carta, já tem o MOBA. Então assim, os caras estão fazendo certinho o trabalho, velho. Tem que investir mesmo. Se eles querem que esse jogo vá pra frente, não tem que ter hack. E se tiver, tem que ter o mínimo possível que eles consigam contornar. Exato. E pode ter certeza que do jeito que a gente tá vendo, eu acho que realmente o número de hackers vai ser pequeno nesse jogo. Pelo menos pros padrões que a gente tem na indústria, né? É, teve uns banidos aí na beta já, mas... Nenhum alarde ainda, né? Nada de ficar em pânico com questão de hack. O problema é quando o jogo fica grátis pra todo mundo, que todo mundo vai ter acesso a arquivos, etc. Exato, é o que eu ia falar. Tipo, apesar de todo esse esforço da Rito Gomes, não é perfeito o sistema, né? Porque na própria beta a gente já teve duas... Quer dizer, dois dias depois do lançamento da beta, já teve gente sendo banida por hack. Então, tipo... Não é perfeito o sistema, eles estão investindo muito dinheiro, muito tempo, mas ainda tem falhas. E acho que, com certeza, essa é uma das melhores maneiras de você descobrir essas falhas. você recompensar os hackers por trás disso. Cara, é uma tacada dois em um. Você descobre uma falha no seu sistema, então você vai poder consertar, e você, em tese, está retirando o hacker que poderia estar atacando o seu jogo porque você está trazendo ele pro seu lado. E também, o que o cara ganha hackeando? Ele vai criar um hack e vai vender um hack privado? Porque, assim, é mais fácil ele pegar o dinheiro vivo ali da própria empresa que está dando uma boa grana do que ele hackear e não ganhar nada com isso. Então, é meio que um bom incentivo. Na verdade, é um ótimo incentivo. Exato, porque é um dinheiro legítimo e é um dinheiro constante. Se você ficar focando em trabalhar nisso, você pode, como você falou, até ser contratado, ser salariado em relação a isso. Enquanto você ficar tentando vender hacks não é uma certeza de nada na sua vida. Então, cara, é uma notícia muito legal. Mas mesmo que você não queira, você pode tentar vender no YouTube. O YouTube adora botar uns anúncios de hack. Literalmente, né? Literalmente. Inclusive, depois vejam o vídeo que a gente fez sobre isso. É bizarro. O YouTube anunciando hacks de videogame, cara, bizarro. Bizarro mesmo. Mas, olha, galera, depois de tudo isso que a gente passou pra vocês, depois dessas informações, eu te pergunto, o que você acha da Rito Gomes pagando uma pequena fortuna pra quem conseguir hackear Valor? O que você acha dessa ideia de pagar por hackers pra que eles descubram suas fraquezas? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa notícia muito interessante e bem bizarra, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. e até mais. Valeu.